E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série aí de BNG Drive. Galera, nossa sériezinha de mods aí, né, hoje nós vamos avaliar a nossa Mercedes-Benz GLS. Pois é, um caminhonetão da Mercedes aqui, né, vocês podem ver. E, galera, é isso aí, sim, né, vamos dar uma boa olhada nisso aqui por dentro e por fora, na quantidade de variáveis que tem, né, aquele modelinho completo, né, da avaliação, fechou? E, mano, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, né, se inscrevam aí no canal, muito importante pro canal, né, pro canal poder crescer e se desenvolver, beleza? Galera, não se esqueçam de dar aquele joinha, né, deixar aquele dedão no like, isso ajuda muito também. Então, já estoura aquele dedão aí, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando da nossa série de mods, né, que horas vocês estão assistindo, fechou? Que aí fica melhor de eu fazer as postagens também. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, galera, porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira, e quando saem os vídeos, né, o YouTube informa pra vocês, beleza, manos? Bom, vamos começar a nossa avaliação, como vocês podem ver, né, de carroceria. O mod é bem feito, né, tem uma leve diferença entre a vermelha e as outras duas, tá? A vermelha é um pouquinho mais punk, ela é mais porrada em questão de força, né, e altura. Como vocês podem ver, ela é um pouquinho mais alta que as outras, tá? E agora, vamos dar uma olhada por dentro. E eu acho que por dentro, não sei não, hein. Ih, galera, não sei não. Acho que o painel... Ih, opa! Ah, tá. Eu acho que por dentro a coisa não tá boa. É, ó. O cara caprichou pelo lado de fora. Deixa eu ver. É, luz alta é a mesma coisa, não deveria ser. A luz alta deveria ser nessas duas aqui, mas ok. Vamos ligar o carro. Ou melhor, antes vamos ver a quantidade de variáveis que tem do carro. Total de oito variáveis, muito bom, tá? Nós estamos testando esta, esta aqui e essa Sport aqui, tá? Vamos ligar o carro, galera, pra ver se pelo menos o painel vai acender, né? Vamos dar uma olhada nisso. Ah, o painel acendeu. Ainda bem que o painel acendeu. Então, quando desliga o painel apaga. Quando liga o painel acende. Ah, e as luzes lá também funcionam, ó. Tá, então eu retiro o que eu disse. O painel tá bem feito. Caraca, ele é todo digital. Que legal, hein? Centralização. Tá boa. Centralização tá bem boa. Barulhão do motor. Não sei que motor é esse. Nossa. Trubão de 1.5 de pressão, hein? Na original. Cara. Tem muita pressão. Vamos dar um rolê. Nossa senhora, o carro sai que sai, rapaziada. Volante é bem levezinho nesse carro aqui. Olha só. Esse carro é rápido, hein? Ah, mas ele não chega tudo lá, hein? 1.6 de pressão. Que foguetão, velho. Opa. Ele se perde ali, hein? Vamos dar um acelero nele aqui. Ah, ele tem esporte, ó. Vamos ver. É, mas ele não leva o giro a 6.000 rotações lá que é o limite. Nossa. Vai chegar nos 200 fácil isso aqui. E olha o tamanho dessa coisa. É, fácil. Fácil também não, né? Tá tendo uma... Teve uma dificuldade ali pra chegar nos 200. 200. Nossa, por dentro ela é bem silenciosa. Cara, funcionando direitinho lá. Olha, tá... Eu retiro o que eu disse. O mod tá bem feito fora a sinaleira, né? Sete marchas. Não tem muito freio. É. Não tem muito freio. Ok. Bom, o que seria desse mod aqui se a gente não testasse, né? Já que ele é um... Uma caminhoneta em si. Testasse uma estradinha de chão, né? Então vamos arranjar uma entrada de estrada de chão aqui. Eu vou por dentro um pouquinho, porque, cara, ele tá muito bonito por dentro. Que ali no mapa nos mostra onde pode ter uma possível entrada, ó. Então vamos cuidar... Opa. Aqui, aqui tem uma possível entrada de estrada de chão. Então nós vamos entrar nela. Cadê? Aqui. Aqui, ó. E nós vamos fazer um testezinho agora de suspensão nesse carro, né? Vamos ver. Caraca, ela é tão grande a traseira dela que eu não enxergo muito bem pra frente, hein? Ô, rapaz. Silizou legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela é tracionada nas quatro? Ela é tracionada nas quatro? Ué, eu não tinha me ligado nisso. Olha desse dono aqui. Não bateu, hein? Tá bom. Vamos ver se a gente pega agora... Um embalinho aqui. Cara, é muita pressão, velho. Ela vem com muita pressão, caramba. Pra uma Mercedes. Olha só. Olha só. Só que ela não faz muito bem as curvas em estrada de chão, né? Afinal de contas, o pneu é slick. Praticamente, né? Slick entre aspas. Ela é pneu que é normal de estrada, né? Do dia a dia. Mas, olha só. Se quiser, dá pra dar uma boa embalada. Tô a cento e poucos quilômetros por hora aqui. Não consegui ver ali. Eee, passei reto, passei reto, passei reto. Segurei, 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 segurei. Opa, aqui tem uma coisinha bacana de fazer, ó. Vamos ver se ela vai aguentar passar no riozinho. É, passou frouxo. Passou muito frouxo, na real. Vambora. E dando no pau aqui, ó. Vai que vem. Vem que vem. É, agora eu dancei. É, quebrei o eixo. Mas olha aqui, ó. Tô andando, hein? Meio que sem uma roda, mas, né? Cara, vou te falar uma coisa pra você. Se não tivesse quebrado a roda daquele jeito ali, a gente estaria andando bem com ela. Mas, beleza. Vamos testar os outros dois modelos dela. Vamos lá. Modelo um pouquinho mais... Que é pra ser um pouco mais forte, na real. Mas eu não tenho certeza, né? Vai saber. Vamos dar uma olhada... Ô, rapaz. Não é pra sair na ré, não. Por dentro é a mesma coisa que a outra. Vamos dar um acelero. Tá vindo... Ah, já passei reto. Fácil, fácil, hein? Não faz nada de curva, coitado. Bom, vem bem menos pressão. Vem 0.8. Caraca, mano. Mas bota menos pressão nisso. Ah, aquele modelo lá anda bem mais. E faz mais curva, pelo visto, né? Que é aqui que quase não fez curva e quase a gente se matou. Nossa senhora. A diferença é absurdo. Absurdo. Mas chegou nos 200. Mesmo com menos pressão no turbo, chegou nos 200, ó. Vamos pegar uma subidinha de serra. Eia, boy. Vai ser muito reto. Vai, vai, vai. Acelera. Ela demora pra responder, né? Depois que a gente para. Uh-oh. Uh-oh. Uh. Cara. Esses bichos gostam de quebrar o cardan. Tá louco. Não dá pra entender. Uma batidinha já quebra o cardan. Foi feito pra quebrar mesmo, né? Aí eu me pergunto. Será que ela é tão sensível assim também, de verdade? Que se for... Esse carro não vale a pena não, hein? É carro frufru. Cara, subidinha de serra aqui. Tudo bem que eu mazei ré. Ela deu pipoco no cano. Ela deu pipoco no cano. Não pode. Será? Vamos fazer ela reduzir. Eu disse... Pai, ela deu pipoco no cano mesmo. Vamos ver. Uh-huh. Ela dá pipoco no cano, velho. Carro de família dando pipoco no cano. Tá bom. Ó, pipoquito. Tá bom. Vamos fazer ela superaquecer esse motor aqui. Vamos ver se ela superaquece. Acelerando com tudo. Nossa, ela não faz nada de curva, caramba. Deve ser porque é traçando as quatro. Aí demora mais pra responder. Ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Complicado, hein. Aqui é uma retona, vai. Vai, filha. Mostra o que tu é capaz. Que a tua outra irmã lá respondeu muito bem. Entre aspas, né. Ai. Variedade. Sobrou muita coisa, não. O que que foi isso? Tem outra coisa voando dela por aí. Enfim, né. Vamos pra próxima, porque essa aqui já era. Agora sim, galera. Agora o bicho tá em outro nível, tá. Por dentro ela é igual, provavelmente. É igualzinha. É, só muda a cor. Vamos ligar no lado de dentro, vamos ver. Tá, deu no mesmo, só que o turbo já tá em negativo. Isso quer dizer que o turbo vem muita pressão no turbo. Vamos lá. Vamos ver. Não, não pode. Não pode. Só veio 0.4. O barulho dessa daqui já é até diferente. Cara. Essa daqui era que passei o modelo speed. E veio só 0.4. Nossa, e largou de traseira fácil demais e morri. Morri, morri. Já morreu o carro. A reseta lá de onde a gente tava. Cara, não pode ser, velho. Não pode ser. Esse aqui era pra ser o modelo mais brabo. É o modelo mais fraco de turbo. Cara, como é que isso pode ser verdade, velho? Não tá dando nem pipoco no cano. Nem pipoco no cano deu. Ah, mas não faz nada de curva. Ih, já quebrou o cardã, mano. Que carro frouxo aí. Boa, o carro é muito frouxo. Não, a primeira que a gente testou era a mais nervosa. Aquela, sim. Aquela era nervosa, nervosa sim, ó. De um jeito inexplicável. Vamos pegar uma estrada mais tensa aqui. E vamos ver se esse bicho pelo menos se aguenta um pouco. Nossa senhora, já saiu, já saiu, já saiu. Pelo menos não me arrebentei. E é tracionado nas quatro também, vamos ver. É, nas quatro. Mas, cara. É muito frufru o bicho, tchê. Muito frufru. Inacreditável. Tá, eu vou pra onde? Ah, é reto aqui. É. Vou dizer uma coisa pra vocês. A primeira que a gente testou, sim. Aquela. Era nervosa pra caramba. Andava muito. Mas essa daqui. Nossa. E todas elas, nenhuma faz curva direito, né? Nenhuma faz curva de maneira decente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora dancei. Esse foi o carro. Nossa, e quebra o vidro mesmo em cima. Que legal. Tá bom. Ok. Galera, é isso aí. Testamos o mod da Mercedes, né? Benz GLS. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, né? É só me pedir o link aí nos comentários. Fechou? Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. E as suas notificações, mano. Valeu e até o próximo. Tchau. Mãe.